Fala meus queridos da Crocs Games, vamos a mais um episódio aí e a curiosidade marcante aqui no Final Fight é o seguinte galera No Super Nintendo não tem a fase industrial e nem no... Entendinho, então é uma fase a menos nos dois, as duas plataformas já no Arcade e no Game Boy A Advance já tem aí a fase industrial, eu achei isso legal né, de ter o mesmo número de fases aí, tanto no Super Nintendo quanto no Nintendinho E foi simplesmente cortado a área industrial, tem uma área ali, fábrica né, que talvez remeteria aí a área industrial no Nintendinho Mas, no caso, vai ficar uma fase a menos, então pro Gameplay andar junto, eu pulei a fase no Nintendinho ali É, pra poder acompanhar, pulei não né, eu não coloquei a continuação, porque senão eu ia terminar primeiro, é, que os demais E, vamos lá, vamos continuar aqui, é, a Gameplay, mostrando as diferenças aí, já vê que os cenários são bem parecidos né, com... Com exceção, o gráfico, que o do Arcade é melhor Então você já vai notando aí, as diferenças notórias aí, itens, objetos e também a... As cores que são mais vívidas aí, do Gameboy Advance Galera, jogo difícil nas duas plataformas, essa fase é uma fase muito difícil Tem que ter muita habilidade É... E vamos aí, vamos mostrando aí devagarzinho, cara, vou trocar um personagem pra poder mostrar pra vocês E aí vocês podem ver que... O Gameboy Advance, eu achava... Ele... Inferior Aí acabou sendo melhor que o Super Nintendo por essa questão aí, que tem uma fase... Que completa o game aí, e não falta né E eu achava que ele era inferior ao Super Nintendo Mas não é não cara, ficou melhor aí, agora tá completo Ficou bem completo aí a versão de Gameboy Advance E o couro come Então assim, vou dizer pra você que o mais fiel até agora ao Arcade é o Gameboy Advance, cara Muito fiel mesmo Ficou bem da hora mesmo Se tratar de um portátil, pô, ficou top, mano E aí o game é tenso, cara Em todas as plataformas, né Num cenário bem parecido Ainda acho que a imagem do Gameboy Advance, ela é maior O personagem, né Como vocês perseguiram a Gameboy Advance Olha, mesmo lugar e mesma fase, a diferença de um detalhe na parede lá, de algumas cores Né Alguns efeitos de luz não tem No... No arcade ali, que no Gameboy Advance já mostra ali, ó Uma... Uma... Um brilhozinho ali, mas é diferente, né Vamos ver o elevador, como é que vai ser E o couro come, galera O pessoal que apela com força, mano Lembrando que eu tô jogando a caráter demonstrativo, né É só pra demonstrar a vocês aí E é bem difícil Olha só a área do elevador Bem parecido, né, cara Bem parecido mesmo Vou dizer que não perdeu nada, cara O... O Gameboy A única coisa que eu achei do Gameboy é sim Que realmente é um pouquinho, um pouquinho mais lento Né E o arcade é mais fluido Não tanto quanto Super Nintendo Super Nintendo, eu acho ele mais fluido de todos Bem rápido mesmo Bacana jogar o Super Nintendo O arcade eu acho que dá umas travadinhas Às vezes você acaba Dando umas vaciladas aí Da... Da jogabilidade Eu acho a jogabilidade do Super Nintendo melhor E aí como faltou as fases ali, né Os demais E aí o Rolento Mestre apelando a porra E aí é só No Gameboy É... Aparece aqui, cara O trechinho dele Começando aí Eu baixei uma versão aqui Tá japonês Mas... É... Só pra deixar aquele demonstrativo mesmo Acho que eu mudei a linguagem Pra não goleir aqui Nada a ver não Só mostrar mesmo Que as diferenças Nenhuma É... Pra ver se tinha diferença Que o japonês e o americano Não tem diferença nenhuma aqui não É a mesma coisa O coro come Rolento já era Foi É só pra mostrar pra vocês Galera a diferença Beleza? No próximo episódio A gente continua aí Mostrando os demais As demais fases E aí Volta o Super Nintendo E o Gameboy E o Nintendinho E continuamos aí Beleza? Até a próxima Fica com Deus Valeu Aqui é Crocs Games Fui